E ali no trigo de acesso, enxergarás esta marca, o futuro de grande progresso, que acolherás na abertão, Dê uma chegada, eu te peço, e seja sempre bem-vindo, que tua visita pra nós é um sucesso, É cuia na mão, na chaleira, na braça, esse é o sistema aqui desta casa. Por qualquer lado que chega, será bem recebido, seja pobre ou seja rico, E aqui ninguém é escolhido, em todo o nosso comércio, vai ser bem atendido, Capitão do Chimarrão, terra de um povo querido, É cuia na mão, na chaleira, na braça, esse é o sistema aqui nesta casa. E pra quem não me conhece, nesses versos eu me dirijo, Quero mostrar meu valor, eu vou mostrar meu prestígio, Foi de água moda bruto, e tem o meu couro rio, Meu orgulho de ser parido, num parapeito de carinho. Meu orgulho de ser parido, num parapeito de carinho. É cuia na mão, na chaleira, na braça, esse é o sistema aqui nesta casa. É cuia na mão, na chaleira, na braça, esse é o sistema aqui nesta casa.